Música Escrito no discurso profético do capítulo 7 É endereçado a terra de Israel Profente de Ezequiel e Jeremias Por não acreditarem que Javé permitisse Conquistasse a cidade e destruísse o templo Então, irmãos, nós vimos a inconfundível Diferente da natureza da atividade profética inicial Que ocorria por meio da imagem recebida de forma externa, direta e audiva Era como se fosse assim na qualquer momento Pode tocar a trombeta e a igreja será a E aí